Depois do protesto de quarta-feira à noite, moradores do Jardim Nova Olinda na Zona Norte voltaram a impedir o acesso de veículos naquela rua. Você sabe o que eles fizeram? Eles prometeram que enquanto a prefeitura não tomar posição, eles vão continuar bloqueando aquela via. Cansados de esperar pela prefeitura, os moradores decidiram protestar. A rua Sebastião Rosa foi fechada nos dois sentidos. Os motoristas tiveram que buscar rotas alternativas e a comunidade promete repetir a dose, todos os dias, em horário de pico, até que o problema dos buracos seja resolvido. A gente tem que chamar a atenção de alguma forma, a gente está fazendo um protesto pacífico, não queremos nenhum tipo de problema para nós, mas queremos o problema aqui resolvido na rua. Os buracos não são novos. Em julho do ano passado, nossa equipe esteve no local depois que os moradores enviaram um vídeo denunciando o problema. Em oito meses, quase nada mudou. O trecho está tão comprometido que o trânsito fica só em meia pista e é inevitável não trafegar na contramão. Em agosto do ano passado, os moradores fizeram um abaixo-assinado, que ainda não foi protocolado por falta de assinaturas. Eles pedem, além do conserto do asfalto, que a via seja transformada em mão única. O que ajuda a gente é o tráfego, que diminui um pouco o tráfego de ônibus na rua e diminuindo o estrago que está fazendo na rua. Por causa dos buracos, os acidentes são frequentes, como mostram essas imagens que uma câmera de segurança flagrou. Só na terça-feira desta semana, em menos de cinco minutos, foram dois acidentes envolvendo motociclistas. Então a gente não consegue acostumar com isso. É barulho de carro freando, porque aqui não tem placa de sinalização dizendo que é uma preferencial, não tem placa de paro e a pista não está pintada. Então tem batidas aqui que o cara passa reto na preferencial e não vê. Quando vê, o cara se gente entra ou o carro dentro do pet shop ali. Fica em constante alerta? Em constante alerta, direto. Tem que ficar muito tensão, mas gente, tem um negócio fácil de resolver. Pensando na Secretaria de Obras, um pulinho ali, Nova Olinda. Mas se fosse em época de eleição, todo mundo ia saber onde era o Nova Olinda, hein? Ah, mas até a pena já passou, né? Vamos demorar um pouquinho mais. O pessoal pode esperar, né? Até morrer alguém esmagado ali para algum carro, algum motociclista. Então vamos resolver.